Bem pessoal a gravação tinha parado Que Mobzen teve um erro Mas aconteceu o seguinte Logo depois que a gente parou de gravar Aconteceu muita coisa bizarra E apareceu um zumbi Me matou Logo após que eu no jogo buga Você continua lá, mas você não tá né O creeper explodiu Meus itens foram lá pra Pra Ferrolândia E Eu perdi tudo Eu acho que meu colega ainda tava com alguns itens aqui Ele conseguiu trazer Eu consegui pegar alguns itens aqui e conseguir ficar full iron Porque a gente tinha bastante iron Mas a gente perdeu muito ouro que a gente tinha E lá se vai a operação de fazer God the apple Tinha muito ouro também E eu perdi a Como é que é o nome do negócio? A gente perdeu a oportunidade de ter o God the apple A maçã dourada, encantada ainda Tinha muito ouro Mas tem maçã? Tenho, tem maçã aqui comigo Mas tá normal A gente quase podia fazer God the apple já É, eu vou pegar madeira aqui Uhum Só pra... Vou colocar umas tochas em volta da casa Pra não spawnar móvel, tá ligado? Sim Aqui É só coitinha aqui Pela um pouco de madeira logo também Não tem uma madeira comigo Não sei nem porque que eu tô pegando Não sei nem porque que eu tô pegando Não vai ter tudo Eu ia falar Tá, desou que tem uma caveira na terra da nossa casa A gente foi... Andou isso aí tudo Né? Ganha outra vez que a gente perde A gente tá sobrevivendo essa noite pelo menos, né? Ontem que eu achei estranho Desceu a água do nada Quase cair no buraco Não E... Um pouco pra dentro da lava O que eu achei estranho não foi isso O que eu achei estranho foi a hora que eu tirei a lava E ela voltou É, é verdade Seu vídeo Tava até no vídeo lá A gente até parou pra conferir Tem uma claridade aqui Embaixo da... Água? Não O que eu achei estranho? O que? Tem nada aqui Tem nada aqui Não é, mas tem nada aqui Vou pra baixo também Aqui, ó Ih, caramba Aqui tem dois Uhum Não tem nada Como assim, véi? Susto Não tem nada não Deixa eu voltar aqui Pra encerrar o vídeo Peraí Peraí Seja, quando a gente voltar Quando a gente não tiver Gravando A gente vai guardando esse buraco aqui Vai achar que foi tipo assim Coisa da O'Brien Com certeza Vou deixar assim mesmo Uma coisa olhou no vídeo passado Que a gente fez Vai galinha Eita Batei Bota pra casa Bota pra casa Aqui galinha Galinha na boca É pouco, pô Galinha vai até ali atrás Se você tá ligado Eu tô vendo que a gente vai morrer daqui fora ainda Não, bora correr daqui fora mesmo Galera, a gente também precisa de sela Pra conseguir domar esses cavalos aqui A gente já tem dois A gente prendeu Não acho que no episódio passado O que que foi aquilo que eu vi ali atrás das árvores Brincadeira, falei Eu vi alguma coisa ali Não sei se foi impressão Mas eu vi alguma coisa ali Vamos cortar aqui, pessoal Rapidão Voltamos já, pessoal Houve um probleminha aqui Mas já voltamos Vou pegar um pouco de madeira Pra encerrar o vídeo Só pra ter bastante coisa Pera aí Onde? Vou trocar a verna Ou não? Na verdade, né? Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Eita Tô vendo 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 Bem pessoal A gente vai encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Like, favorito Comenta o que vocês acharam Fiquem bem Não esqueçam de divulgar o canal Para os seus amigos Para a gente chegar logo A 100 inscritos Estamos quase chegando Muito obrigado por tudo E Falou Tchau 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 Tchau